Eu não acredito que ela me denunciou Essa aleijada hipócrita Preciso ligar pra ele O mais rápido possível Será que ela me denunciou? Alô Geraldo? Geraldo atende Me diz Ela me denunciou, não Só me diz isso Ela me denunciou Não acredito Essa aleijada hipócrita Ela me denunciou, não acredito Prepara o táxi que eu tô indo pra Paris agora Eu vou agora, os meus dias, lá no aeroporto Prepara o táxi Essa aleijada hipócrita Você vai pra onde? Você tá fazendo aqui, só é dar impacta Pega ela, você pega, procura ela Pega ela, não Não, você não vai puxir Segura ela Não vai Você tem que chutar mal Não Não, não Vamos lá Segura ela Segura ela Não vai pra lugar nenhum Como você é? Fica aí A polícia já tá chegando Eu não preciso A casa caiu Eu preciso ir pra Paris A casa caiu A casa caiu pra você A casa caiu A casa já caiu Me solta a aleijada E o porro da pele da menina da fome A casa já caiu Ai, não Não, passa ali A casa já caiu A casa já caiu A casa já caiu A casa já caiu Ai, não Ai, não A gente vai procurar ela Me solta a aleijada A boca Eu preciso ir Eu preciso ir para a foto Você vai ser presa Eu vou deixada Eu preciso ir Eu preciso Eu vou ir na cadeira Eu vou deixar E o porro da cadeira Eu vou deixar 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 Você já disse Que eu tenho Movimento da perna Eu já disse Sua beijada Ipagda Cadê o formão? Cadê o formão? Você não vai me jogar Eu vou jogar formão Sua beijada Você não vai me jogar Eu vou deixar Eu vou deixar Socorro Como seu ovo me morder Você vai me matar De novo? Você vai me matar Eu já matei Meu marido Sua beijada E muda Eu já me matou Você está muito Sua beijada Me põe na minha cadeira Que você vai ver Eu vou botar Eu vou jogar em cima De você Eu vou deixar Uma queixa Sobre Sobre quem? Fala logo Pelo amor de Deus Sobre Leona Leona? Ela será de idade? Está Ela violentou Minha patroa O que houve? Ela me abrindiu E também não é só Essa queixa que eu tenho Ela tentou me matar Ela também Leona é cruel Malfada Você tem provas Para cuidar? Eu tenho provas Eu tinha uma fita E o que houve? Mas há cinco meses atrás Ela me espancou na minha casa E queimou a fita Mas foi salva Ela pensa que ela venceu a guerra Calma Espere que eu vou anotar Se você foi me Eu não vou aguentar Escrivão Naná Começa a escrever Só que a vítima sabe O que a gente está passando Ficou de tudo Eu quero saber tudo Eu sou o homem Eu tenho um DVD Com a filmagem Deixa eu ver Calma Dela matando o marido dela Ela pensa que ela venceu Que ela só é uma fitinha Anote tudo, escrivão Tudo Ela vai se dar mal Ele deixou uma carta Sobre quem? Sobre a maldade Que ele fazia com ela, delegada Pode ver tudo Está tudo aí confirmado Eu sei que vocês já chamaram ela Tem duas fotos ainda Ela espancando ele Me espancando Calma Essa outra me dá uma intimação Para essa Leona Eu tenho o telefone Liga que ela vem Ela é ridícula Ela vem Telefone 9973 5957 Diga agora Diga cobrar a mãe Descreve Diga cobrar Descreve Chame agora Leona Chame agora Diga cobrar Diga cobrar Diga cobrar Deitado em minha cama Deitado em minha cama Que eu tinha matado Que eu tinha matado Meu marido Olha como ela é vulgar Ei Sem agressão Da minha delegacia Já me paga Eu quero sem confusões Eu quero ver as duas partes Olha como ela é uma mulher vulgar Eu já ouvi você Faz a sua parte agora Leona Delegada Daphne Vale o seu testemunho De que ela está sendo o marido dela Como você ousa dizer mentiras Eu não estou mentindo Não estou mentindo Dá vontade de meter a mão na tua cara Epa Aqui na minha delegacia não Você está vendo como eles comem de me trato né Pois é senhora delegada É tudo que eu tenho a falar Ela pensa que ela venceu Fale pra ela delegada Sobre Fale pra ela Sobre o que? No DVD Temos aqui uma prova Que a testemunha gorda trouxe Dizendo que F 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 Se tu manchar meu olho, eu te prendo, sua vagabunda. É agressão ou não? É esse. Leona. Leona, por que você tem o maquiagem? Aqui tem muita. E aqui. Leona, por que você tem o maquiagem?